olá meus amigos do canal tudo certinho aí com vocês espero que sim né e vídeo de hoje a gente eu vou aqui passar as dicas aqui de como está configurando aí o obs de forma simples e que dá certo né para vários tipos de computadores para quem tem um computador não muito bom né com processamento bom e para também com internet que não seja tão boas né de até 50 megas eu acredito que está esteja rodando bem nesse tipo de configurações que eu fiz aqui no meu obs então vamos lá gente você vem aqui na configurações do programa vou tentar marcar aqui deixa eu pegar aqui outro lápis pegar aqui uma setinha mesmo para estar marcando melhor pronto você vem aqui ó configurações daí você vem aqui em saídas saída ó a saída fazer bem com passado gente para vocês entenderem aqui direitinho ó aqui tem um lance que você tem que saber ó aí você vai ter que vir aqui ó aqui modo de saída bem aqui em cima deixa eu tá explicando aqui ó bem aqui ó modo de saída aqui no meu já tá avançado mas ele original ele vem assim ó ele vem aqui simples beleza 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 mas como eu já configurei então a gente configura aqui o modo avançado vocês coloquem modo avançado aqui no modo de saída ó modo de saída vocês colocam avançado ó e beleza aí aqui em codificadores codificador você coloca o codificador é o x264 aqui aqui em controle de taxa de bits aqui ó você coloca em cbr e aqui em taxa de bits você coloca em assim assim aí vai depender de sua internet aqui ó taxa de bits é o tipo que a qualidade de sua internet por exemplo eu aqui tenho 200 megas de internet aí você tem que procurar saber quantos megas de internet você tem aí vai de cada um viu essa aqui é a gente fala se você tiver por exemplo 100 100 megas de internet você vai conseguir transmitir em 2000 2500 sem problema de travamento aqui é que tá o segredo de muita gente colocou aqui 6000 aí fica a taxa de bits muito alta e a live fica tipo travando comigo nessa configuração de 4000 deu certo aí vai de cada um aí ó e aqui ó e aqui em intervalos de keyframe você coloca dois você coloca dois aqui ó tá vendo ó direitinho aqui em pré-definição de uso de cpu você tá colocando ultrafest 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 aqui ó ultrafest perfil perfil você coloca haigit e aqui em ajustar nenhum daí você clica em aplicar aí você clica em aplicar a parte aqui de configuração de saída é essa aí ó aí você clica aqui em aplicar deixa eu trazer um pouquinho aqui o aqui gente ó aplicar clica em aplicar depois que você clica em aplicar aí você passa agora para parte de áudio áudio gente eu transmito em o meu áudio é em 48 48 hertz que é aqui ó taxa de áudio de amostragem e aqui em canais você coloca estéreo alto-falante gente aí vai de cada um porque aqui ó essa parte de alto-falante é bem simples é o áudio do desktop aí você escolhe aqui você clica aqui ó você escolhe aqui o áudio do seu desktop eu como tenho uma plaquinha usb de som eu escolho ela para as minhas transmissões tá entendendo mas você geralmente vem aqui alto-falante realtec maioria dos computadores né vem aqui nessa configuração mas eu como tenho uma plaquinha externa eu coloco aqui ó mas aí aqui vai de cada um e aqui gente na parte de áudio do microfone da mesma forma ó tem um microfone do seu computador e também tem um microfone externo que eu uso para estar fazendo minhas gravações e aqui para baixo é eu não mexo né deixo do jeito que vem padrão mesmo beleza deixa eu abrir de novo que fechou aqui a parte de vídeo aí vem da resolução aqui na parte de vídeo ó aí vem da resolução do seu computador o meu o meu aliás a maioria que eu configuro eu deixo dessas configurações aqui dá certo que é aqui na parte da resolução base e na parte da resolução base eu deixo 1920 por 1080p são os pixels né e na parte de resolução eu coloco 1280 por 720p aqui em filtro eu deixo bicúbico redimensionamento nítido 16 amostras eu deixo ele assim e aqui nos valores de FPS eu deixo 29,97 para você alterar os valores é só você clicar aqui ó aí você consegue transmitir até com tem gente que transmite com 60 mas quando eu transmito com 60 por meu computador é tipo dá uma travada ele é pouco lento né aí eu consigo transmitir aqui nesse 60 não eu consigo só ou em 30 ou em 97 é 29,97 fica legal para mim aqui dá certo beleza pronto a parte de vídeo está configurada aí você vem aqui na parte de avançado avançado aqui gente ó opa peguei a outra setinha vai ser ela mesmo aqui é avançado aí a única coisa que você vai mexer aqui em avançado é aqui em deixa eu pegar uma setinha mais bonitinha a prioridade do processo aqui ó pronto aí você tem que deixar alta deixar a prioridade alta ponto aí é só clicou em aplicar aqui você não precisa fazer mais nada só isso mesmo só clicou em aplicar ó aqui no meu caso aqui o aplicar eu não fiz nenhuma alteração aplicar não ficou disponível para mim aqui tá cinza zinho eu não consigo clicar mas você clica em aplicar e depois dá o ok pronto essa parte aí de configuração está está ótima né tá terminada aí gente aí vamos a parte de colocar também para transmitir fazer logo num vídeo só que é para poder vocês ficarem logo entendendo como funciona eu já estou aqui no meu canal ó canal das codornas eu venho aqui em criar uma transmissão daí eu venho transmitir ao vivo beleza aí aqui onde as pessoas às vezes se confundem ó prestem bem atenção aqui para você tipo fazer uma transmissão ao vivo você vai conseguir fazer mas vai fazer aqui do próprio computador para transmitir com OBS ele necessita de uma chave então essa chave a gente vem aqui ó gerenciar transmissão beleza aí vem aqui aqui ó gerenciar aí depois você vem aqui ó programar transmissão beleza vou clicar clicar aqui ó pronto aí eu vou criar uma nova aqui são transmissões passadas vou digitar aqui o o nome da transmissão o título né colocar aqui um teste teste OBS pronto vou fazer aí aqui você coloca a descrição que você quer aí né para o seu canal escolha a categoria né que no meu caso aqui é animais que eu clico com codornos quando eu faço transmissão de entretenimento eu mudo aqui ó o normal todo YouTube sabe né que transmite já que eu vou colocar a parte da miniatura que eu não vou colocar agora e escolho uma playlist né que é o básico de uma transmissão todo mundo já sabe coloco se ela é para crianças ou não né aqui essa não vai ser para criança eu vou clicar em próximo beleza aí é a parte da monetização agora ó que eu não vou nem ativar essa transmissão que eu não vou colocar ela ao vivo não mas pronto gente aqui é a parte mesmo que você escolhe se é para inscrito para não vou fazer mais rapidinho aqui o vídeo aí eu vou deixar essa aqui não listado porque eu não quero que ela apareça para meus meu público né aí pronto beleza pronto gente aqui ó aí para você conseguir transmitir no OBS você tem que pegar esse código aqui ó essa chave essa chave aqui ó deixa eu colocar aqui uma setinha nela você tem que vir bem aqui ó clicar aqui em copiar ó para copiar essa stream key é uma chave de stream aí você clica aqui em copiar que no meu caso eu não vou fazer que a minha chave já está copiada você clica aqui né em copiar aqui ó aí ele vai copiar a chave para área de transferência aí você volta lá no OBS ó aí abre novamente as configurações do OBS deixa eu voltar aqui gente só para registrar mesmo a parte das configurações volta aqui novamente ó aqui né ficou legal aí para vocês aí volta em configurações aí volta em configurações agora gente você vai em transmissão aqui ó você vai em transmissão daí você coloca aqui em cima no servidor se você for transmitir pelo YouTube você coloca aqui no servidor ó YouTube RTMPS e aqui no servidor não aliás gente desculpa aí você coloca aqui no serviço é YouTube RTMPS e no servidor primário YouTube ingest server beleza beleza pronto aí você vem bem aqui ó usar chave de streaming que foi aquela capa que a gente aquela chave que a gente copiou ela está na área de transferência né você clica aqui aí seleciona seleciona aqui e clica aqui ó copiar parte é copiar copia aqui ó aquela chave entendeu agora aí pronto é só você clicar em só um minutinho gente tem um barulho danado aqui pronto aí você clica em aplicar só que no meu caso aqui eu não vou clicar em aplicar eu vou cancelar aqui beleza aí você vem aqui ó iniciar a transmissão ó se tudo tiver dado certinho vai ficar deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui do meio aí ó aí ó vai ficar verdinho vai ficar verdinho aqui ó a transmissão falando que o sinal está excelente né aí você vai lá na sua live ó lá na parte do YouTube Studio que a live está aberta aí vai já vai estar jogando para cá ó beleza ó aí o sinal aparece aqui excelente pronto daí você coloca aqui para transmitir pronto aí você já está transmitindo pelo OBS aí é com você a criatividade agora né de estar colocando as cenas aqui né por exemplo eu já tenho aqui algumas cenas que são as cenas aqui do tem essa né que do amigo aí Santos né na monetização isso aqui não é cena gente desculpa aqui é uma imagem que eu coloco na cena aí quando eu quero que apareça só clico aqui em transição ó já joga lá para a transmissão aí eu quero que esconda eu preciso que apareça um rodapé ó já coloco o rodapé e joga para a transmissão tudo clica em transição ó aí eu preciso que apareça aqui aquela faixazinha deixa eu pegar aqui os parceiros gente para fazer aqui uma propagandazinha dos amigos parceiros ó os membros aí do canal beleza é um programa excelente que tem para a gente estar trabalhando espero que gostem né do vídeo espero que tenha ajudado viu Sônia e qualquer dúvida minha amiga pode me chamar aí no PV viu que eu estou disponível para estar lhe ajudando tá bom minha amiga brigadão brigadão mesmo gente espero que este vídeo essa configuração né aliás desse OBS né que muita gente tentam fazer e não consegue e é tão simples gente eu sofri demais com ele no início eu apanhei demais para configurar minhas lives eu não conseguia transmitir de forma alguma mas com essa configuração se o computador for no mínimo tiver um processamento ótimo assim no mínimo bonzinho né você consegue transmitir direitinho beleza qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente está aí para tirar as dúvidas de todos tá bom meus amigos valeu e obrigado aí